29 anos e bisa veículos, venha conferir os carros zero quilômetro a pronta entrega, as melhores taxas e condições de pagamento, a maior e mais completa, loja de carros zero quilômetro e semi-novos de Patos de Minas e Alto Paranaíba, o zero quilômetro mais barato do Brasil. Salve, salve rapaziada, Bocão GFM001 iniciando mais um videozinho para o canal. Galera, nós estamos de férias, estou aqui em São Miguel do Gostoso. Hum, boiola! Rio Grande do Norte, já tinha vindo aqui uma vez antes, que eu fui pra Pipa. Meu Deus do céu, essa areia está cozinhando. Tinha ido pra Pipa uma vez, a gente desembarca em Natal, né? Vai pra Alubacá, outra vez eu fui pra Pipa. Aí de Pipa depois, eu aluguei, não, eu aluguei o hotel lá mais um dia, em Natal, vim fazer um passeio que são muito gostoso. As praias que são muito top, a aula é muito gigante, velho. É difícil ver uma aula de praia dessa lá. É igual Natal mesmo, na praia, porque eu não posso. Aí vai de novo. É muito pititinho a areia, não tem espaço. Aqui já é enorme, olha lá, vocês viram. Onde começa lá atrás e naquela não, onde começa lá na frente. E resolvi vir passar o revelão aqui. Toda vez vai eu e alguns casais de amigos, ou um casal de amigos. Dessa vez resolvi de última hora e veio eu e a doutora, né? A gente estava meio brigadinho, esses dias pra trás. Aí foi bom até pra botar as coisas em ordem. Esse vídeo de hoje, vim aqui pra fazer pra vocês. Esse vídeo eu vim pra agradecer, sabe? É o que eu falo aí, tipo assim, não adianta só a gente conquistar. Ou não conseguiu conquistar ainda e já tá deprimido com a vida, não tá agradecendo, sabe? Eu acho que, tipo assim, mesmo você, às vezes, não tiver conseguido conquistar seu sonho ainda, você tem que pedir e agradecer direto, conversar com Deus, sabe? É um cara que eu faço muito isso aí. Porque eu sei de onde que eu vim. Meu pai, quando foi morar na cidade, morava na roça, né? Mas engravidou. Foi de última hora. Eles não planejaram eu. E eles tiveram eu muito novo, né? Com 20 anos. E aí eu sei de onde que a gente veio. A gente foi da roça pra morar na cidade. Morava naquelas casas pré-moldadas. Em bairro bastante novo, cidade na época. Entendeu? Meu pai passou muito trabalho, nasci doente. Doeci quando era novinho. Eles falaram que eu não ia sobreviver. Minha tia me tirou de dentro do hospital. O médico me deixava tirar de uma sacolinha de supermercado. Passou pra outro hospital. Aí o médico descobriu o que eu tinha, curou. Aí meu pai ficou endividado, trabalhando. Meu pai era motorista de 11, 13, galera. Do um tio dele. E trabalhava dia e noite pra tentar, né? Era muito difícil conquistar as coisas. Eu ainda adoeci. Morava de aluguel, como falei pra vocês, na casinha muito ruim. E o hospital ficou muito caro na época. Então ele trabalhava de motorista e de chapa. Pelejou aí. Por isso que eu sou muito agradecido pela família. Meu pai, minha mãe, minha irmã. Também era pra mim ter outro irmão. Minha mãe perdeu na hora do parto. Queria ser uns seis anos, cinco anos mais novo que eu. Infelizmente foi morar com Deus na hora. Mas Deus sabe o que faz, né? E aí, galera? Já vim de picolé. Já trabalhei de office boy, motoboy. Entendeu? Trabalhei de muitas coisas. Trabalhei em loja de roupa. De limpar a prateleira. Quando era mais novo. Então Deus sabe o que faz, né? Trabalhei pro meu pai muito tempo. Entregador de queijo pra ele. Juntador de queijo na roça. Trabalhei de 608. F-4000, F-350, de pampa. Tudo quanto bongo. Tudo que vocês pensarem que eu trabalhei até hoje, eu já trabalhei. E aí foi 2013, mais ou menos. Trabalhava pro meu pai na patinete, né? Ele tinha financiado a patinete pra mim trabalhar pra ele. Resolvi realizar meu sonho. Correr atrás das minhas coisas. Por virar verdureiro. Comecei a fazer catira. Graças a Deus. Deus me abençoou. Mas sim, eu corri atrás. Hoje o pessoal vê a gente com alguma coisinha ou outra. E fala... Não, mas o cara é filho de papai. Meu pai tem uma condição boa hoje, mas ele não esbanja. Ele nunca fez isso aqui, pra vocês terem noção. A única coisa que ele compra pra desfrutar mesmo é uma caminhonete. Que eu faço se ele comprar. Até tô vendendo a minha, queria que ele comprasse. Ele não quis. Mas agora, o ano que vem, igual o projeto de 2023. A gente teve as pandemias aí. O projeto de 2023 quer trazer meu pai, minha mãe, minha sogra. Também que não conhece praia. Pra tá conhecendo. Vou levar, vou andar arrumar as roupas. Não vou falar nem pra onde que é. E vou trazer. Vocês vão ver. Vou fazer um vídeo dessa aí, mostrando isso aí. Vai ser um prazer. Meu pai é tão mão de vaca, cara. Que já tem... Nunca comprou nenhum celular pra ele. Primeiro eu comprei, não sabia mexer. Foi aprendendo. Depois quebrou o display, eu dei outro. Ó, tinha seis meses que eu tava com o display do telefone quebrado. E eu dei um pra ele. É S22. Ele gosta de Samsung. É S22, lançamento aí da Samsung. Dei pra ele. Porque o aniversário dele é dia... Da minha mãe é 5 de janeiro. Do meu pai, dia 13 de janeiro. Da minha mãe é 13 de janeiro. Da minha mãe é 18 de janeiro. É isso mesmo. Tô doido. Errando o aniversário dos pais. Que burro. Dá zero pra ele. E aí eu... Eu gosto de agradar a eles. Porque eu sei que aqui foi a trabalheira dele. Minha mãe tinha depressão. E eu era muito custoso. E reunião de escola. Ficava três dias chorando, tadinha. Quem conhece a gente, sabe do que eu tô falando. Eita menino não custoso, hein? E galera, tipo assim. Eu queria agradecer aqui. Primeiramente a Deus, né? Por ter a oportunidade. De ter nascido. Entre aqueles muito velhos de cromossomos. Que tiveram... Meio a ser espécie aqui. Então eu sou um cara abençoado. Eu passei, como eu falei pra vocês. Nasci doente. Quase fui morar com Deus. E Deus deu essa oportunidade aí. Minha tia me tirou de dentro de um hospital. Nessa colinha. E eu falasse pro mercado. Então eu agradecer primeiramente a Deus. Por tudo que vem abençoando na minha vida aí. Já tive muitas percas. Perdi muito dinheiro na mão das pessoas. Que eu fui fazer negócio. Depois estava anso. As pessoas sumiam. Anoiteci, não amanheci no mesmo lugar. Pensei em fazer cagada comigo. Em algum tempo atrás. Em 2018. Mas Deus abençoou. Tirar essas coisas ruins da minha cabeça. Então eu sou um cara que, tipo assim. Às vezes eu tento passar muita alegria pra vocês. Mas nem sempre é só isso, né? A gente desanima um pouco da vida. Falando aqui isso aqui hoje pra vocês, galera. Eu não sou muito de ficar contando um pouco da minha vida pessoal. Mas às vezes a gente tem que abrir. Então às vezes a pessoa vem. Ó, o cara deve ser feliz demais. Não, não é assim. A gente tem as felicidades. Mas também quanto mais coisas você tem. Parece que tem mais horas. Tem tanto oi, gorda, inveja. Tem horas que tem coisa pra te desanimar. Mas você não pode baixar a cabeça. Se não, coisa ruim é atento. Galera, então hoje eu tô aqui pra agradecer a Deus. Por tudo que me abençoou. Todas as conquistas que eu tive até hoje. Igual eu falei pra vocês. Não tinha nada. E hoje tem nome, né? Acho que o nome é o principal. Então tem nome. Tem como financiar no banco. A vida inteira fui meio doido. Dava um chute no balde. Fiançava uma carreta. Hora que passava a ficha que eu pegava a carreta. Meu Deus do céu. Será que eu vou dar conta? Deus vai abençoando. A lacraia tá quitada. A outra a gente ainda tá pagando. Botinete é o meu sonho. E quando eu comecei. Eu falei. Nossa, meu sonho é andando um bobão daquele. Lá deu certo. Eu tô com coisa até hoje. Eu não saiba o dia de amanhã. Mas eu tava dentro do barracão guardado, né? E é o carro. Um dos carros mais doidos do Brasil. Que eu acho. Não é porque é meu não. Mas quem conhece aqui é caminhão pessoalmente sabe. Galera, depois de Deus vem a minha família. Como eu falei pra vocês aí. Eu poderia citar minha mamãe, meu papai, minha irmã. Que me toleraram muitos anos. Quero ter também minha esposa maravilhosa, cara. Apesar de muitas brigas que a gente tem. Ela me tolera bastante. Quero que esse ano... Eu tenho mais de 300 anos. Eu amo mesmo, hein? Quero que esse ano aí... Eu tenha uma das maiores conquistas da minha vida. A maior, hein? É poder ter um filho. Sempre tive um sonho de ser pai, né? Eu gosto bastante de criança. Quem me conhece pessoalmente aí sabe. Esse ano aí, se Deus quiser. E ele vai querer. A minha pessoa aí. De uma vez, hein? Se tudo der certo, hein? Ele sabe que tem amanhã igual o fato de vocês. Mas eu tenho esse sonho aí de ser papai. Botar o gurizinho, botar na patinete. O que vocês acham? Na verdade, eu tenho meio que um filho, né? Você tá vindo, galera que sabe aí. Sabe que eu puxo muito a orelha dele. Esse ano teve essa coisa errada aí com a família dele aí. E a gente abraça todos. Todas as formas que pôde. Não é do mesmo sangue, mas pra mim eu considero como se fosse. A galera sabe. E esse ano, se Deus quiser, é abençoar. Tá? Eles eram o sonho dele aí também. Caminhão eu não gosto muito mais, galera. Porque, tipo assim, eu não tenho serviço certo pra caminhão. Mas, caleta, eu tenho. Então, se eu comprar um caminhão, vou... Ah, porque você não comprou um caminhão pra ele? Eu acho que além da gente curtir a vida, eu dar oportunidade pra ele, tem que sobrar. Então, eu falei com ele, espera mais um pouco, você já tá quase drogando a carteira. Fica com a gente aí, então. Hora que você tirar a carteira, eu vou te abençoar aí com a carreta aí. Vou pelejar, Deus vai abençoar. Vamos correr atrás, que tudo vai dar certo. Não sei o que é meu pensamento ainda. Se é comprar uma nova e passar os meninos, que é mais velho pra carreta nova, e coloquei lá na lacraia. Se no dia a gente não conseguir, a gente compra um conjunto mais velho, igual esses que a gente já tem usado, e bota pra ele. Vamos ver o que Deus vai abençoar aí nesse ano. Agradecer também aí o Choquinho, o Calvói, o Teta e o Gustavinho, então, que é a funcionária da TR hoje. Agradecer ao PH aí, da loja do GFM. Todas as parcerias que eu tenho aí. Renatinho Preparações, que me ajuda nos meus carros de manobra. O Chiquinho, que é meu pintor dos carros. Hoje eu não vou lembrar de todo mundo, às vezes que é faltando algumas pessoas que eu não vou citar nomes. Mas podem ter certeza se é do meu dia a dia, é do coração. E agradecer também vocês, que são meus inscritos no canal, que fazem a minha vida seguir adiante. Às vezes a gente vem cá num vídeo aqui e vê os comentários dos vídeos, que ajuda bastante a gente a dar sequência na vida. Nos vídeos, no canal, meus seguidores no Instagram. E assim, estou aqui agradecendo a tudo, tudo, na minha vida. Até as coisas ruins, estou aqui pra melhorar. Agradecer também os... Credo! Agradecer também os PH Vídeos, que foi um dos meus propósitos de ter criado esse canal no YouTube. Hoje ele não é meu editor, mas ele deu uma desanimada, que trabalha no posto de noite, de bombista. Ele mora na fazenda, beira na rodovia e trabalha no posto da rodovia. Aos editores que passaram aqui no canal, e ao Andrei também hoje que está editando pra nós aí. Galera, é isso aí. Hoje eu não vou lembrar. Na hora assim a gente não lembra de tudo. Mas enfim, apesar de muitas coisas ruins acontecem no decorrer do ano, eu estou aqui pra agradecer a tudo, a todos e a Deus. E que esse ano agora seja cheio de bênçãos pra mim, pra vocês. É isso mesmo. E galera, quem sabe, quem já viu aí, muitos inscritos já viram. Eu também queria agradecer por estar podendo abençoar vários inscritos e seguidores aí. As ações que a gente faz. Abençoe muita gente aí. Eu sei que eu mudei a vida de quem ganhou. Quem ganhou um prêmio meu sabe que é de verdade. Meus prêmios é top. Levei pessoalmente até hoje. Não deixei de levar pessoalmente nenhum carro. Tanto que a F250 agora estava cheia de compromisso. Que era o evento do Charada, o evento de Monte Mora. Eu falei, cara, só posso entregar dia tal. Eram uns 15 dias pra frente. O cara esperou. Levei lá em Unamá, Rio Grande do Janeiro. Tem um vídeo aí da entrega. E é assim, eu sei que eu entreguei um prêmio. Fez mudança de vida. Tá acontecendo hoje, é dia 30 de dezembro, que eu tô gravando o vídeo. E amanhã já é 31. Não sei que dia que vai sair esse vídeo. Vai tentar soltar um ano. Mas tá acontecendo ainda a ação do nosso jetão. Fiz um precinho bastante especial pra dar oportunidade pra todo mundo participar. Que foi R$ 7,99 o número. Tem as promoções que saem a R$ 5,00 o número. E na maior promoção sai a R$ 2,00 cada número. O link tá na descrição do vídeo aqui. Se você quiser tentar sua sorte, talvez você pode ganhar aí através desse vídeo. Amanhã, dia 31 do 12, na virada de ano. Na loteria da virada de ano. A gente vai estar fazendo o resultado do sorteio do nosso jetão. E eu vou entregar pra vocês em qualquer lugar do Brasil. Então, se você ainda quiser participar, tem como participar. Já comprei outros carros. Comprei um Golf. Pra tá fazendo agora em janeiro. E comprei um carro, galera. Depois eu vou mostrar pra vocês no canal. Pensa num carro doido. Que esse foi meu sonho. Eu sou amante desse tipo de carro. Não tenho o que falar. Não vou falar qual carro que é. Vocês vão acompanhar mais pra frente. Mas eu comprei uma barca doida agora. Pra minha andável. Essa eu vou ficar andando nela. Não sei se eu vou ter coragem de colocar na ação, não. Esse carro vem doido. É um carro muito doido. Então, galera. Eu fiz um videozinho pra agradecer. A tudo. A todos. Espero que esse ano seja cheio de coisas boas de Deus. Tanto pra mim, quanto pra vocês. Que Deus abençoe você, sua família. Feliz ano novo. E bora curtir a vida. Eu vivo a vida curtindo. Tudo que eu faço. Se for falar lá no caminhão. Eu faço porque eu gosto. Eu não vou fazer uma coisa que eu não gosto. Né, galera. Então, é isso aí. Que o Papai do Céu possa abençoar cada um de vocês. Que tenha visto esse videozinho até o final. Se você viu esse video até aqui no final. Deixa seu comentário aqui. Nem se for um pontinho nos comentários. Pra mim vir depois que você assistiu. Falou, galera. Papai do Céu lá de cima. Posso abençoar você. E a toda a sua família. E posso abençoar a minha também, né. Meus pais. Minha esposa. Meu filhozinho que eu quero ter. Meus amigos. Tem muitos amigos meu pessoal. Vai que eu vou citar o nome. Depois eu esqueço algum. Aí acaba vendo o vídeo. Mas eu tenho muitos amigos. Quem são meus amigos de verdade. Sabe só que eu estou falando. Isso aqui o coração dele já toca. E é isso aí. Não pode ser o Alberto tocar não. Não vê se a gente consegue conquistar um caminhão aí esse ano. O Gustavinho está tocando. E é isso. Estou feliz. Espero que você também esteja feliz. Se tem alguma coisa te incomodando na sua vida. Pula esse negócio. Bola pra frente. Levanta a cabeça. Vai atrás dos seus sonhos. Que a sua conquista vai vir. Pode não ser amanhã. Mas continua com esse objetivo na sua cabeça. Que Deus vai te abençoar. E essa conquista vai vir. Acredita. Tamo junto. Papai do céu abençoa. Até o próximo vídeo. 2023. Cheio de vídeo pra vocês. Vamos levar o 103 agora pro sul pra restaurar. Vai vir muita coisa errada. Tamo junto. Amo vocês. E até os próximos vídeos.